Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é feriado, não tá muito fácil gravar o vídeo não aqui porque tem um... é barulho de cachorro, é carbozinando tudo, mas bora, vamos lá, vamos gravar esse videozinho aí porque tem pessoas me perguntando como que faz pra criar um link. Como que faz pra você criar aquele link encurtado do WhatsApp? Pra você divulgar nas suas redes sociais, divulgar nos seus posts, ou até mesmo dos sites. Pegar como criar link de algum site, de qualquer outro lugar. Um link que você tem lá no site, você quer pegar, mas a forma dele é muito comprida e você quer encurtar. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você faz para encurtar links, tá? Vamos lá pra minha tela que eu vou mostrar pra ti como que é. Gravando. Então pessoal, aqui na minha tela eu já deixei pronto aqui, esse link eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vai estar ali embaixo na descrição do vídeo pra quem quiser, se você quer fazer, criar seus links pra divulgar teu WhatsApp, divulgar seus sites, qualquer coisa aí que você precisar, vai estar na descrição, tá? Então aqui ó, substitua os zeros pelo número desejado, o teu número. Então o que tu vai fazer aqui ó, é um código que eu vou estar deixando. E aqui, esse 55 é Brasil, e a partir daqui pessoal, você vai colocar seu DDD e o seu número de celular, tá? Vai colocar que nem eu fiz aqui, um exemplo que tá aqui um número aqui embaixo, ou aqui outro número aqui embaixo. Então o que acontece? Você vai colocar o seu número de celular aqui, simplesmente vai pegar esse código aqui, e aí pessoal, você vai vir aqui nesse site que eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Vou estar deixando esse site aqui que é muito maneiro, muito bom, tá? É o Bitly. Então você vai clicar aqui em Create pra criar esse link encurtado. Você vai colocar o link aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o... Porque eu nem peguei o link. Vou pegar aqui um link aqui encurtado. E o mais legal é que esse link encurtado, ele já vai com o Olá, tudo bem. Então a pessoa clicou, já vai no teu WhatsApp com o Olá, tudo bem. Aí isso é interessante que você pode estar colocando lá no perfil do Facebook teu, né? Então você pode estar colocando lá na tua página, então para as pessoas conversarem diretamente com você. Então é muito bacana, tá? Facilita bastante dessa forma aqui, tá? Espero que ajude você legal. Então você vai vir aqui no Bitly, vai colocar ele simplesmente aqui, ó. E vai clicar em Create. Eu não vou clicar porque eu já tenho, na verdade ele já criou, olha só. Já criou, nem preciso nem clicar. Já criou, vou fechar porque eu não preciso, né? Então tá na verdade criado aqui, é só copiar, clicar em Copiar. Ele vai sair com esse link aqui encurtadinho e vai publicar, você vai poder usar, poder publicar ele em qualquer rede social que você achar mais viável. Beleza, pessoal? Então tá, eu espero ter ajudado aí com esse vídeo. Sei que é um vídeo curto, mas que seja bastante importante para você e te ajude, tá? Já se inscreva no canal, tá? E deixa aí sua sugestão que se você não entendeu alguma coisa sobre o vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.